Olá pessoal, tudo bem? E se você está vendo esse vídeo, provavelmente você quer saber por que morar em São Paulo em um apartamento é tão ruim. Assim, até o final do vídeo eu vou falar, esse é um vídeo de desabafo, provavelmente eu não estarei mais em São Paulo no momento que você estiver vendo esse vídeo. Por quê? Eu decidi que eu odeio essa cidade barulhenta, eu amo São Paulo, São Paulo é uma cidade muito boa, mas é horrível o barulho nessa cidade, é muito barulho, é muita coisa. E o apartamento que eu comprei aqui em São Paulo é um apartamento novo e provavelmente se você comprar um apartamento novo você vai ter muito problema relacionado a isso. Então, eu acho que assim, esse negócio de 5 anos de garantia é uma vantagem para você que pensa em comprar o seu primeiro apartamento, mas assim, eu recomendaria muito você comprar depois de 2 anos que ele já foi entregue, onde já tem gente morando, as reformas provavelmente já aconteceram todas, porque é insuportável estar em casa e ficar o tempo todo alguém fazendo alguma reforma, quebrando as paredes e, sendo sincero, eu não aguento mais esse barulho. Porra, eu vou pensar como é que quebram tanta coisa, assim, eu acho que... Eu estou gravando esse vídeo depois de ter que ir para... Eu estou em casa, né, porque eu estou preparando as coisas para viagem. Eu decidi que eu vou sair viajando o mundo trabalhando, eu trabalho digital, então, eu acabo aqui nessa área de investimentos, né, que eu tenho mais de 6 anos de experiência, e aí, com a empresa de consultoria, com todos os produtos digitais e focando no digital, eu decidi que eu vou viajar o mundo. E, nisso, eu estou me preparando, né, o apartamento e se... Não sei se... Estou tentando alugar, vender, não sei o que eu faço ainda com isso, mas vai ser um problema que provavelmente o Jardim deve estar resolvendo pelo mundo, né? Mas, assim, velho, por que fazer tanto barulho nessa cidade? Eu, assim, eu acho que é de propósito, entendeu? Porque talvez faça sentido para levar todo mundo de volta para trabalhar no presencial. Eu nunca mais, nunca mais, nunca mais, nem se me levaria ao gemado, eu trabalho presencial novamente na minha vida, nunca, nunca mais, não vou. Se você quer um profissional que trabalhe presencial, você não quer que eu trabalhe para você. E eu decidi que talvez eu nem trabalhe para ninguém mais, porque, justamente, a ideia é que eu vou viajando, talvez com clientes em si, mas trabalhar para alguém, uma pessoa mandando em mim, hoje não mais. E aí, eu fico, assim, é tanto barulho em São Paulo, eu fico pensando, eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Congonhas, Minas Gerais, uma cidade no interior, perto de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Euro Preto, são todas as cidades ali próximas. E eu não vou mentir falar que é uma cidade não barulhenta, porque eu acho que reforma, essas coisas acontecem em qualquer lugar, sabe? Mas parece que a cidade em si, o barulho é amplificado. Eu fui ler, né? Então, decidi ir para a varanda e tal, embaixo do condomínio. E aí, velho, eu via apartamento e reforma, os caras mexeram no portão. Velho, como é que essa cidade faz tanto barulho? Como que pode? E, sendo sincero, assim, acho que dentro das minhas decisões de viajar ao mundo, né? A primeira cidade, provavelmente, já está decidida, né? Eu não vou falar nela nesse vídeo, porque eu posso falar e não estar nessa cidade, enquanto o vídeo é postado. Eu posso decidir ir para outra, porque as possibilidades estão justamente abertas, decidir que o mundão é grande, tem um mapa que ficava aqui, né? Só que esse mapa agora já está na mochila, né? Porque ele vai ser um mapa que vai ser levado comigo, né? É um mapa que, basicamente, mudou a minha vida relacionado a viver o mundo, né? Assim, para uma pessoa que sai de uma cidade de 60 mil habitantes, onde que meu pai, minha mãe e minhas familiares raramente saem, viajam e tal, acho que minha mãe e meu pai, uma parte dos meus parentes, poucos viajaram de avião, pra você ter uma ideia. E eu acho que saí do Brasil, conheci o mundo, muito poucos. Acho que eu falo que tem... Minha família é muito grande, só tem uma pessoa, assim, próxima em São Paulo, onde que eu estou agora. Então, o pessoal fica muito na região onde que acaba nascendo, né? E eu nasci revoltado, né? Nasci com a ambição, a vontade de sair e viver o mundo, né? São Paulo foi uma ótima cidade, mas a reclamação é... Cara, não faz sentido uma cidade ser tão barulhenta, pensando se as cidades na China devem ser tão barulhentas assim por causa das questões dos carros elétricos. Mas... É insuportável o quanto de barulho que essa cidade faz. Pra você que é de São Paulo, provavelmente você já se acostumou, eu juro que eu acho que eu nunca vou me acostumar com esse negócio, apesar de considerar essa cidade uma cidade que eu sempre vou acabar voltando, é uma cidade que eu gosto, é uma cidade que eu me sinto bem, eu realmente fui muito acolhido. Assim, minha crítica em São Paulo é principalmente ao barulho, eu acho que é uma cidade muito barulhenta, uma cidade que já começou a me incomodar de tanto barulho que ela faz. Mas relacionado a um lugar pra morar, pra viver, eu realmente me senti bastante confortável. E assim, vamos lá, em coisas que eu odeio em São Paulo, o primeiro seria o barulho, essa cidade barulhenta, e o motivo de eu gravar esse vídeo é justamente o excesso de barulho, excesso de coisas, de reforma. E ao ponto, assim, de eu não quero mais, tipo assim, bater alguma coisa, eu já tô estressado. Eu acho que esse vídeo é justamente nisso. E eu vou postar esse vídeo, independente do que aconteça, eu vou gaitar dentro do negócio, justamente porque é um incômodo tão grande que eu decidi que eu queria gravar um vídeo pra liberar esse incômodo, já que eu vou estar viajando o mundo, pelo menos pra lembrar ou do porquê eu tô viajando o mundo, é justamente pra não ter isso. Eu acabei de ler um capítulo de um livro e ele fala que, num livro, que se tá incomodado com algum lugar que ele tá, né, do mundo, ele simplesmente troca, vai pra outro país, vai pra outro hotel, e eu decidi que, vendo, ouvir esse barulho, essas coisas batucando na minha cabeça, realmente me fez pensar sobre isso. Provavelmente vocês estão vendo um monte de barulho ao fundo, olha, é moto, é carro, é sol, é militadeira, ai, meu Deus, eu vou ficar doido. Provavelmente eu não fiquei doido, provavelmente você vai ver eu viajando ao mundo e conhecendo vários lugares diferentes, né. Enquanto eu trabalho com a minha empresa de consultoria, é o jeito que eu vou ser nômade, né, eu acho que a questão é, eu não sirvo pra ser só um mochileiro, acho que nunca vai ser isso, mas esse vídeo é justamente isso, um desabafo, um negócio pra me tentar relaxar, sabe, porque eu realmente tô cheio já dessa cidade barulhenta, desse, disso tudo. E, assim, eu queria até pensar em gravar alguns vídeos falando sobre como comprar um apartamento, sobre financiar e sobre o que eu vejo em problemas disso, mas provavelmente eu vou estar mais focado em finanças durante a viagem, durante esse negócio, tentando ajudar algumas pessoas que querem isso, mas se você quiser, você fala aí que vai ter provavelmente um vídeo aí nos comentários, aí que eu falo sobre isso, mas é justamente o porquê que eu não compraria um apartamento de São Paulo por causa do barulho, o barulho aqui é insuportável. Se você gostou do vídeo desabafo e tá até agora, deixa o like, clica o botãozinho, compartilha, se inscreva no canal, provavelmente você tá vendo e acompanhando aí a minha viagem pelo mundo. Eu ainda não sei qual país que eu vou estar e qual cidade que eu vou estar no momento que esse vídeo vai ser postado, é no mínimo interessante pensar nisso, tá bom? Muito obrigado, espero você nos próximos vídeos e tchau, tchau! 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 Obrigado.